DJ Adailton Mix oficial, aqui a gente toca só as melhores. E aí Inscreva-se no nosso canal no YouTube DJ Adailton Mix Oficial 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 E assim, quem tem que tocar, quem tem que dançar E assim, quem tem que tocar, quem tem que tocar E assim, quem tem que tocar, quem tem que tocar E assim, quem tem que tocar, quem tem que tocar E assim, quem tem que tocar, quem tem que tocar E assim, quem tem que tocar Minha bonita, minha bonita Carota de outro, menina quinta É maneirobe, é maneirobe Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá DJ é da Hilton Mix Oficial Aqui a gente toca só as melhores Mela, um léa, ojalá, ojalá Eu vou unhí, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Carota de outro, menina quinta Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá O centro e o quarto foi nina a vida Maia o do Maia o do O gosto é O gosto é o coração, a boca que é uma E na bonita E na bonita E a boca e o quarto foi nina a vida E mande-to, mande-to-ve Oh, aloha, lara memoria Oh, 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 oh Tanharé, monia, oh, bonita Inscreva-se no nosso canal no Youtube DJ Adaiuto Mix Oficial E mande-to, mande-to, mande-to-ve Oh, 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 oh Inscreva-se no nosso canal no Youtube DJ Adaiuto Mix Oficial Inscreva-se no nosso canal no Youtube E mande-to, mande-to, mande-to-ve Inscreva-se no nosso canal no Youtube Inscreva-se no nosso canal no Youtube Inscreva-se no nosso canal no Youtube Eu sou falha, eu sou falha DJ Adailton Mix Oficial Aqui a gente toca só as melhores Eu sou falha, eu sou falha Eu sou falha, eu sou falha Eu sou falha, eu sou falha Inscreva-se no nosso canal no Youtube DJ Adailton Mix Oficial Eu sou falha 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 Eu sou falha